O mundo anda muito chato pra você. Tá sempre revoltado com os posts chatos no Facebook. Ah, os meus amigos não me chamam mais pra sair. Vive reclamando que tá cansado de tanto mimimi. Vive reclamando que a sua mulher não goza nunca. Já parou pra pensar que o problema pode estar em você? Mude. Hoje é dia de mudança. Fim, fim.